Você conhece alguém afetado pela demência? Alguma pessoa que vive esquecendo das coisas? Se sim, já manda esse vídeo para ela, pois tenho certeza que será de grande ajuda. A demência, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, é uma síndrome complexa que engloba a deterioração progressiva da memória, do pensamento, do comportamento e da capacidade de realizar atividades diárias essenciais. Estima-se que aproximadamente 50 milhões de indivíduos em todo o mundo sejam afetados por essa condição debilitante. Infelizmente, ainda não há uma cura definitiva para a demência, mas existem tratamentos disponíveis que buscam mitigar seus impactos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. É crucial, portanto, estar familiarizado com os sinais e sintomas da demência para procurar ajuda médica o quanto antes possível. E sim, eu gostaria de parabenizar você por estar aqui nesse vídeo. Isso só mostra que você está realmente comprometido em melhorar sua saúde e qualidade de vida. E isso é fundamental para um futuro mais tranquilo e cheio de bem-estar. Deixe a frase, 1% todos os dias, aqui embaixo nos comentários. Comentar isso é um compromisso simples, mas poderoso, de que você vai buscar mais saúde a cada dia. É importante destacar que este vídeo não tem a intenção de diagnosticar se você tem demência ou não. Para isso, é necessário consultar um profissional de saúde. Os sintomas iniciais da demência são tão sutis que muitas vezes são interpretados como um processo natural do envelhecimento, o que leva as pessoas a passarem anos sem um diagnóstico. No entanto, a falha em reconhecer esses sinais pode ter consequências significativas. A demência é uma síndrome que causa um declínio contínuo no funcionamento cerebral, afetando a memória, o pensamento, o comportamento e as habilidades diárias. Existem várias causas e tipos diferentes dessa condição complexa. Embora a perda de memória seja um sintoma comum, especialmente após os 65 anos, outros indicadores também são importantes para identificar a demência. Vamos explorar os principais fatores de risco. Idade. O envelhecimento é o maior fator de risco conhecido para a demência. A maioria das pessoas afetadas tem mais de 65 anos de idade quando o risco de desenvolver a condição aumenta significativamente. Sexo e gênero. Mulheres têm maior probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer, enquanto homens parecem estar mais predispostos a outros tipos de demência. É crucial lembrar que o Alzheimer é um dos tipos de demência mais conhecidos. Antecedentes genéticos. Um histórico familiar de demência, incluindo Alzheimer e demência vascular, aumenta o risco de desenvolver a condição. Problemas vasculares. Estudos indicam que problemas de saúde relacionados a veias e artérias podem contribuir para o risco de demência, além de outros fatores. O diagnóstico de demência não se baseia apenas em problemas de memória. São necessárias pelo menos duas deficiências que interfiram significativamente na vida cotidiana para confirmar o diagnóstico. Diagnosticar a demência precocemente pode oferecer opções de tratamento para retardar a progressão do declínio cognitivo. Além dos problemas de memória, a demência pode manifestar-se de outras maneiras que impactam significativamente a vida diária. Segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, NHS, alguns sinais iniciais comuns incluem perda de controle do dinheiro, dificuldades financeiras podem surgir anos antes do diagnóstico de demência, confusão, desorientação em relação aos dias da semana, eventos sociais e lugares familiares são sinais frequentes. Dificuldades com palavras, problemas na comunicação e dificuldade em encontrar as palavras certas são indicativos precoces da doença. Perda de habilidades motoras. Coordenação reduzida pode tornar tarefas simples, como abotoar uma camisa, desafiadoras. Problemas de planejamento e execução de tarefas. Tarefas cotidianas tornam-se complexas e desafiadoras devido ao impacto da demência na capacidade cognitiva. Alterações de humor. Mudanças no julgamento e dificuldades em reconhecer variações de humor são observadas em indivíduos com demência. Dificuldade em compreender informações. A capacidade de absorver e processar novas informações é afetada pela demência. Desorientação espacial. Perda de senso de direção e dificuldade em reconhecer lugares familiares são sintomas comuns. Apatia, redução gradual do interesse por atividades cotidianas e interação social. Dificuldade em tomar decisões. A demência pode comprometer a capacidade de tomar decisões seguras e adequadas. Outro ponto a se atentar é a constipação e a prisão de ventre. Ambos podem estar relacionados à demência devido à conexão entre o intestino e o cérebro. A conexão entre o intestino e o cérebro desempenha um papel crucial não apenas na saúde digestiva, mas também no funcionamento cognitivo. Estudos recentes têm revelado uma possível ligação entre constipação, prisão de ventre e o desenvolvimento de condições neurodegenerativas como demência, Alzheimer e Parkinson. A constipação crônica e a prisão de ventre podem impactar negativamente o microbioma intestinal, afetando a produção de neurotransmissores importantes para o funcionamento cerebral. A deterioração do equilíbrio bacteriano no intestino pode contribuir para a inflamação sistêmica, que, por sua vez, está associada ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Especificamente, estudos têm mostrado que pessoas com Alzheimer e Parkinson frequentemente apresentam problemas gastrointestinais, incluindo constipação. Essas condições podem não apenas ser sintomáticas, mas também desempenhar um papel na progressão das doenças cerebrais. Para aqueles que desejam adotar um protocolo natural para limpar e apoiar a saúde intestinal em casa, algumas estratégias podem ser úteis. Aumentar a ingestão de fibras. Consumir alimentos ricos em fibras solúveis e insolúveis, como frutas, legumes, grãos integrais e sementes, pode ajudar a regular o trânsito intestinal e melhorar a consistência das fezes. Hidratação adequada. Beber bastante água é essencial para manter as fezes macias e facilitar o movimento através do intestino. Probióticos. Incorporar alimentos probióticos, como iogurte natural, kefir e chucrute, pode ajudar a restaurar e manter um equilíbrio saudável de bactérias intestinais. Prática regular de exercícios. O exercício físico estimula o movimento intestinal e pode ajudar a aliviar a constipação. Suplementação, se necessário. Em alguns casos, suplementos como fibra psyllium, magnésio ou probióticos específicos podem ser recomendados, mas sempre sob orientação médica. Adotar essas medidas pode não apenas promover a saúde digestiva, mas também potencialmente beneficiar a função cerebral e reduzir o risco de condições neurodegenerativas. É importante consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer protocolo de limpeza intestinal ou suplementação, especialmente se houver condições de saúde preexistentes. Ah, doutor, mas eu já tenho algum conhecido ou familiar com demência. Como eu posso ajudar ele? Cuidar de uma pessoa com demência pode ser desafiador, mas com compreensão, paciência e estratégias adequadas, é possível proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para o paciente. Aqui estão algumas dicas e diretrizes importantes para cuidar de alguém com demência. Comunicação empática. Mantenha uma comunicação clara e simples. Use frases curtas e diretas, evitando perguntas complexas. Preste atenção ao tom de voz e à linguagem corporal para transmitir calma e segurança. Rotina e estrutura. Estabeleça uma rotina diária previsível com horários para refeições, sono e atividades. Isso ajuda a reduzir a ansiedade e a confusão do paciente. Ambiente seguro. Certifique-se de que o ambiente é seguro e adaptado às necessidades do paciente com demência. Remova objetos perigosos, como produtos de limpeza ou itens afiados, e mantenha áreas de circulação livres de obstáculos. Estimulação mental. Incentive atividades que estimulem o cérebro, como quebra-cabeças simples, jogos de memória ou músicas favoritas. Isso pode ajudar a manter as habilidades cognitivas e emocionais do paciente. Suporte emocional. Cuidar de uma pessoa com demência pode ser emocionalmente desafiador. Busque apoio em grupos de suporte ou terapia para lidar com o estresse e compartilhar experiências com outros cuidadores. Nutrição adequada. Garanta que o paciente esteja recebendo uma dieta balanceada e nutritiva. Ofereça alimentos fáceis de comer e beber bastante líquidos ao longo do dia. Atividade física. Incentive atividades físicas suaves e adequadas à condição do paciente, como caminhadas curtas ou exercícios de alongamento. Isso pode melhorar o bem-estar geral e ajudar na qualidade do sono. Respeito à individualidade. Reconheça e respeite as preferências individuais do paciente. Permita que ele faça escolhas simples sempre que possível, como a seleção de roupas ou atividades de lazer. Monitoramento da saúde. Esteja atento a quaisquer mudanças na saúde física ou mental do paciente. Mantenha um registro de medicamentos, consultas médicas e sintomas para discutir com profissionais de saúde. Planejamento futuro. Considere o planejamento futuro como cuidados avançados e decisões de vida, enquanto o paciente ainda está capacitado para tomar essas decisões. Isso pode incluir procurar orientação jurídica sobre procurações de saúde e diretrizes antecipadas. Cuidar de uma pessoa com demência requer uma abordagem compassiva e adaptativa. Educar-se sobre a condição e buscar apoio profissional e emocional são passos essenciais para fornecer o melhor cuidado possível e melhorar a qualidade de vida do paciente. Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase Viver é uma bênção aqui embaixo nos comentários. E se quiser ajudar nosso projeto a criar mais vídeos assim, basta compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo. E agora eu estou deixando esses dois vídeos incríveis aqui para que você possa assistir e somar ainda mais na sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus.